Na reta final dos Harmon, eles finalmente descobriram toda a maldade por trás da casa, só que essa guerra contra os espíritos não vai ter um bom final para eles, ainda mais quando os vivos estão agindo contra a sua felicidade. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no resumindo filmes, iremos acompanhar a American Horror Story. Começamos em 1984, onde vemos que Constance está desolado por ter perdido Hugo Langdon, e por consequência, toda a sua vida em família. Mas o Tate ainda criança apenas brincava, sem perceber o porquê de sua mãe estar daquele jeito. Então o menino acaba indo parar no sótão da Murder House, apenas para se perder no meio da escuridão e ser capturado por Tadeus, que puxou o Tate, e antes de finalizá-lo, Nora aparece espantando o monstro e acolhendo o Tate. Assim, a fantasma lhe trata como se fosse seu filho, e descobrimos que quando Tate diz a Violet que para espantar os espíritos, era necessário fechar seus olhos e mandá-los ir embora, é porque no passado, Nora falou a mesma coisa para o menino, caso ele precisasse espantar Tadeus novamente. De volta a 2011, Tate vai falar com a Nora, mas agora a fantasma já não se lembrava do rapaz, e enquanto ela chora pelo seu sofrimento, o rapaz diz que não poderia cumprir sua promessa de dar a ela o bebê de Vivian, porque ele amava a Violet e não poderia roubar o irmão da sua namorada. Só que Nora não está nem aí, porque mesmo que Tate não pudesse ajudá-la, ela conseguiria um daqueles bebês de qualquer forma. Em paralelo, Ben está furioso por não confiar em Violet ou Tate, por isso ele leva sua filha para acompanhá-la na retirada de Vivian do hospício. No entanto, quando o psiquiatra se prepara para ir embora, o fantasma de sua filha obviamente retorna para casa, sem que ele perceba. E então, Violet questiona a Tate como é que ela revelaria para os seus pais que já não estava mais viva, e fora isso, o adolescente percebe que agora estava preso naquela casa para sempre, e que não poderia ter uma vida normal ali, já que ter filhos, acompanhar a evolução da tecnologia e outras coisas seria impossível. E quando Tate comenta que o importante é que os dois estariam ali juntos, a dupla percebe que no andar de cima, Chad e Patrick estavam decorando o quarto em que os bebês ficariam, porque o casal também desejava roubar os filhos da Vivian. Depois de discutir com os fantasmas, Violet conversa com a Constance sobre a Billie Dean, e quando ela comenta com a madame que os dois desejavam seus irmãos, a garota revela que queria falar com a Billie Dean, para descobrir como se livrar de fantasmas. Ao ouvir isso, Constance se diz que cuidaria de Chad e Patrick. Dessa maneira, ela vai até o moreno que estava no futuro quarto dos bebês, e lá os dois discutem sobre quem ficaria com a guarda das crianças, pois enquanto a madame não concordava que os dois homens criassem os bebês, Chad já atacava sobre o fato dela ser uma péssima mãe. Na sequência, Billie Dean é chamada Tatea Murder House, e lá a Madjoon sente o quão sobrecarregada de maldade é aquela casa. E quando é questionada sobre como poderiam se livrar dos fantasmas, a mulher revela que era uma tarefa difícil. Os fantasmas da casa são presos ali pela força do mal, que é como uma bateria alimentada por todos os traumas, arrependimentos e sofrimentos que já aconteceram naquela casa. E Billie Dean revela que o poder da Murder House queria se expandir cada vez mais, até que pudesse invadir o mundo humano. E antes que a Madjoon pudesse falar sobre como elas iriam se livrar do Chad e do Patrick, Tatea aparece, e na mesma hora Billie Dean deixa claro que o rapaz não poderia estar ali para ajudá-las. Assim, consta-se comenta para a Violet que às vezes a Madjoon pode não ter uma boa impressão de um fantasma. Em paralelo, vemos que Ben está retirando Vivian do hospício, e lá o médico que cuidava dela deixa claro que a loira deveria repousar. Porém, ela ainda insiste em viajar para a Flórida para morar com a sua família. Só que o doutor comenta que uma cesárea de emergência poderia ser necessária, porque uma almofagia intrauterina pode estar acontecendo. Em outras palavras, isso significa que um dos bebês de Vivian estava praticamente pronto para nascer, enquanto o outro estava ficando cada vez mais fraco. Ou seja, talvez a loira precise entrar em trabalho de parto antes da hora. E eu só imagino qualquer bebê que está querendo sair, né? Ao mesmo tempo em que Vivian saía do hospício, Billie Jean revela que o único caso conhecido em que os fantasmas fossem eliminados foi em 1590, na colônia Hoanouk, onde 117 nativos foram finalizados e acabaram se tornando fantasmas, que passaram a atacar colônias vizinhas. Dessa forma, um ancião reuniu os pertences dos fantasmas, os queimou e antes que os espíritos pudessem finalizá-lo, ele usou um monte de soco a palavra Croatoan. E então, mesmo que Tate estivesse confuso e desconfiado da Billie Jean, Violet fala para o seu namorado que eles precisavam pegar o anel do Patrick para realizar o ritual. Logo em seguida, Tate vai até o Patrick para provocá-lo, sobre quem seria a suposta mãe da criança entre o casal de homens. Porém, o jovem logo começa a tentar fazer as pazes com o fantasma, e para manipulá-lo, o rapaz começa a se ensinar para o Patrick, como se quisesse dar uma relaxada com o cara. Mas é óbvio que o bombado não acha aquela ideia nada legal, porque no fim das contas, foi o Tate quem finalizou ele. E por isso, o Patrick começa a dar uma surra no rapaz, que sequer reage. E enquanto o loiro comentava que seu desejo era sair daquela casa, porque havia arrumado outro relacionamento, Chad aparece e ouve a confissão do seu marido. Assim, o Patrick vai atrás do cara, e aí vemos que o plano do Tate foi apanhar para conseguir roubar a aliança dele. Daí vemos que Violet também fez a sua parte, e como Chad havia tirado seu relógio para pintar as paredes, ela conseguiu furtar o pertencimento do fantasma. Ou seja, estava tudo pronto para o ritual. Porém, na mesma hora, Vivian e Ben chegam à casa, e como a loira não queria nem entrar na Mother House, o psiquiatra sobe para buscar sua filha. E como já era óbvio, Violet tenta afastar o seu pai, mentindo que poderia morar sozinha e se cuidar sozinha ali. Só que quando Ben insiste em levá-la, a adolescente começa a contar a verdade. Violet diz que havia se finalizado, e por isso estava presa à casa. E foi por isso que antes, ela acabou saindo do carro do seu pai do nada. E ao ouvir tudo isso, Ben achava que sua filha havia fugido do Proerd, e usado uma samambaia, sei que vocês me entendem. No entanto, é nesse momento que a Violet revela ter tomado vários comprimidos, e mesmo que ela não quisesse ter se finalizado, acabou acontecendo. E em paralelo, Vivian começa a ter fortes contrações dentro do carro, e quem aparece para ajudá-la é a Constance. Assim, a loira é levada para dentro da casa, e enquanto Ben tenta acionar a emergência para levar a sua esposa dali, Constance e Violet conversam sobre o fato da Mother House não ser um lugar seguro para os bebês. Então, a madame manda a adolescente fazer o que precisava ser feito. Já Ben avisa pela janela os gêmeos ruivos quebrando seu carro completamente. E antes que o psiquiatra pudesse agir, Constance aparece para chamá-lo, pois havia chegado a hora do nascimento dos seus filhos. Daí vemos que a casa estava completamente apagada e iluminada apenas por velas, e Ben não tinha mais tempo para acionar a emergência. Então, o psiquiatra se recorda de todos os acontecimentos e sofrimentos que a sua família passou na Murder House, e nesse momento, ele finalmente descobre que a verdadeira culpada de tudo era a casa. Porém, Constance o convencia de que a mansão na verdade estava tentando ajudá-los. Daí vemos que as enfermeiras que cuidavam da Vivian, na verdade, eram os fantasmas das moças que foram finalizadas por Franklin em 1968. Mas até aí tudo bem, o real problema é que o cirurgião responsável pelo parto era o espírito do Charles Montgomery. E como estava sem escolhas, Ben apenas aceita a ajuda de Constance e começa a apoiar Vivian no trabalho de parto. E em paralelo, o casal se lembrava de quando estavam juntos no nascimento da Varlute, há 15 anos atrás. No entanto, a primeira criança nasceu sem vida, e sem sequer mostrar o bebê para Vivian, as enfermeiras apenas entregam o corpo do menino para o fantasma da Nora. E agora vai uma interrogação sobre essa parte. Por que o bebê realmente estava sem vida, ou isso foi apenas uma mentira do Charles para entregar a criança para sua esposa? Caso o neném tenha falecido, ele continuaria como uma criança pela eternidade, mas se for vivo, ele cresceria naquela casa ao redor dos fantasmas. Ao mesmo tempo em que a Vivian entrava no açougue, digo, no trabalho de parto, a Varlute seguia as ordens de constas, e ia até a lareira do porão para dar um fim em Patrick e Chad. Dessa maneira, ela segue as instruções do ritual indígena, e joga o relógio e a aliança do casal no fogo. Mas o próprio Chad aparece questionando o porquê de ela estar arremessando seu relógio nas chamas, e ao vê-lo, a adolescente não perde tempo, e fala a palavra Croatoan. E então, o cara começa a ser atormentado pelas forças mágicas ancestrais. Só que não, o Chad sequer era afetado pela maldição, que ele também conhecia por ser o feitiço da colônia Roanoke. Ah pessoal, e ele conhecia porque a série usou um evento real, e o alterou para conseguir encaixar esse elemento na narrativa. Porque na história verídica, o governador da colônia chamada John White, voltou para a ilha de Roanoke em 1590, só que ele encontrou o local completamente abandonado e saqueado, e as únicas coisas inteiras encontradas foram dois troncos de madeira, um contando a palavra Cro, e a outra Croatoan. De acordo com o homem, feitiços, magias e mitos não existiam, eram apenas ferramentas para manipular as pessoas. E aí vemos o rapaz jogando os restos do seu berço no fogo. Daí Chad revela para Violet que ele não era mais uma ameaça para os bebês de Vivian. Acontece que ele era amaldiçoado a ficar eternamente com um homem que não a amava, e por isso ele não tentaria roubar as crianças de Vivian. E nesse momento, Chad comenta que ao contrário dele, Violet era amada pelo seu namorado, que na verdade era um monstro. E quando a adolescente comenta que Tate havia mudado, Chad revela que o rapaz finalizou ele, Patrick e outras pessoas que estavam presas na murder house, mas o pior de tudo é que ele forçou Vivian a fazer coisas que ela não desejava, e com isso, a Violet descobre que Tate era o pai de um dos gêmeos. Ao mesmo tempo, Vivian estava se esforçando para conseguir parir a segunda criança, porém ela estava em um sofrimento extremo, até que felizmente, o segundo gêmeo é liberado, mas Constance sequer deixa a loira vê-lo, e logo pega a criança para limpá-lo. Então vemos Moira ao lado da madame, e as duas comentam sobre o quão bonito era aquele bebê. No entanto, o fantasma de Hayden aparece para as duas, questionando se a dupla já havia limpado o bebê que seria o filho da ruiva, e vemos que o problema é que a Vivian havia entrado em choque, ou seja, Charles não estava conseguindo impedir a hemorragia em seu corpo, e enquanto Ben lutava para tentar mantê-la acordada, Violet aparecia se desculpando com a sua mãe, e dizendo para Vivian descansar caso ela não aguentasse mais. Assim, mesmo que Ben tentasse encorajar sua esposa a aguentar o sofrimento, não só a sua filha, mas os outros fantasmas ao redor de Vivian começam a convencê-la a ceder, e dessa maneira, a loira acaba não suportando mais, e se entregando de uma vez para o mal da Murder House. Logo após a viva se tornar a maior contratação do Vasco na temporada, Tate estava completamente atormentado em seu quarto, até que Violet aparece para vê-lo, e revela que sua mãe já não estava mais viva, e quando o rapaz se aproxima para consolar a adolescente, ela se afasta, e então Violet começa a colocá-lo contra a parede, porque não fazia sentido Tate se consultar com Ben se ele já sabia que era um fantasma. Além disso, o rapaz revela que sabia que havia sido finalizado pela polícia naquele mesmo quarto, mas não se lembrava do motivo. Dessa maneira, Violet revela que Tate finalizou jovens iguais a ele, e eram justamente aqueles adolescentes que o perseguiram no Halloween, e aí a menina o questiona sobre o porquê dele ter feito todas aquelas maldades, e quando Tate chora, Violet sabe que mesmo o amando, ela não iria perdoá-lo, assim ela começa a gritar para expulsar o fantasma do moleque, que não tem escolhas a não ser deixá-la sozinha, e depois de afastá-lo, o fantasma de Vivian aparece para consolar a sua filha. Agora vamos para os Harmon, nove meses atrás, quando Vivian havia descoberto a infidelidade de Ben, e na época o psiquiatra estava atrás de uma casa para que a família pudesse recomeçar, e o melhor anúncio que achou foi a murder house. Mesmo que a loira negasse o desejo de se mudar, Ben a convence de que a compra da nova casa seria uma boa ideia, para que os dois se acertem de novo. Então, esse foi o começo de toda a desgraça. Na sequência, vemos que enquanto Ben organiza o funeral de Vivian e Violet, Constance estava cuidando do bebê sobrevivente, e quando o doutor vai buscar seu filho de volta, a madame é relutante em deixar que o psiquiatra leve a criança para a murder house novamente. Porém, o doutor apenas ignora, e é culpa por tudo que aconteceu para sua família dentro daquela casa. E agora ele pretende se encontrar com Joe, a irmã de Vivian, para que ela cuide da criança. Em paralelo, Vivian e Moria estão conversando, e a empregada está curiosa sobre a adaptação da loira como um fantasma, e é visível que a dona da casa ainda não estava acostumada. Na sequência, a mulher diz que estava preocupada com Ben, que desde a tragédia estava muito abatido, só que como sempre, Moria só mostra mais desprezo pelo psiquiatra. Mas mesmo que a empregada não entendesse o porquê da Vivian sempre defendê-lo, a loira diz que o homem era um bom pai, só que ela e Violet combinaram de não aparecer para o Ben, caso contrário, o doutor não iria embora daquela mansão. Um tempo depois, quando o psiquiatra acaba de acalmar o seu bebê, ele passa a preparar várias papeladas, documentos, chaves e cartões. Só que daí descobrimos que isso era porque Ben pretendia se finalizar, porém, antes de disparar, Vivian aparece para impedi-lo. Enquanto o psiquiatra estava desacreditado e sem vontade de continuar a viver, pois ele estava sozinho e com um bebê que não era seu, sua esposa o convenceu de que aquilo não importava, e seu desejo era ver Ben cuidando do seu filho, para que ele nunca mais volte para a Murder House. Em seguida, Violet também aparece para consolar o seu pai, e quando o psiquiatra questiona se ele foi um bom pai para sua filha, os dois riem sobre as expectativas que Ben colocava sobre o adolescente. E depois de reencontrar sua família uma última vez, o doutor decide que não irá dar a criança para a irmã de Vivian, pois a criaria longe dali. Porém, quando Ben está prestes a ir embora da casa amaldiçoada, os fantasmas de Hayden, Travis e um dos fãs maníacos do Franklin aparecem. E enquanto a Ruiva o distrai, os espíritos dos rapazes conseguem colocar uma corda no seu pescoço, para finalizá-lo pendurado no lustre da casa. Assim, toda a família Harmon, enfim, estava presa na mansão para sempre. E após Ben ser finalizado, consta-se ir até a casa e dessa maneira ela vê pai, mãe e filha se reconciliando de uma vez por todas. Mas é óbvio que o seu interesse era sobre o paradeiro da criança. E ao procurá-la, a madame vai até o porão da Murder House, onde vê o bebê nos colos da Hayden, que se nega a entregá-lo para a avó. Afinal, o desejo da Ruiva era ter aquela criança como seu. Mas antes que as duas pudessem ao menos discutir sobre a guarda da criança, o fantasma de Travis surpreende Hayden atacando com uma faca. Dessa forma, ele entrega o bebê a Constance, que agora cuidaria da criança. E um tempo depois, vemos que Marcy achou novos compradores para a Murder House, e eles são Stacy, Gabriel e Miguel. E enquanto os pais visitavam os cômodos da casa, um adolescente fica andando de skate pela mansão, apenas para ser derrubado pelo espírito dos dois irmãos travessos. O problema é que mesmo que Marcy conte que os antigos donos foram finalizados na casa, e que o único sobrevivente foi Holly, o cachorro dos Harmon, a família Ramos insiste em comprar a residência, por não acreditarem em fantasmas. E assim, a história começa a se repetir. Em paralelo, vemos que os detetives voltaram para a casa de Constance com o objetivo de conversar com ela sobre o falecimento do Ben. E como eles desejavam revisar para ver se não deixariam nenhuma informação escapar, a madame mente ao dizer que foi até a Murder House para verificar se Ben e Violet estavam bem. Então, ela também revela que ao chegar lá, achou o psiquiatra já sem vida no lustre. E quando se preparou para tirar o bebê da casa, Violet já havia fugido com a criança, o que é uma completa mentira. Mas mesmo assim, os detetives assumem a adolescente como a principal suspeita pelo crime. Após a conversa com a polícia, consta se vai até o bebê que está dormindo no armário em que Adelaide ficava de castigo. E enquanto isso, Gabriel chega ao seu quarto, onde encontra um fantasma de Violet revirando os discos de música, que para a garota, não era um dos melhores. Ela até brinca sobre ser um fantasma, mas logo revela que na verdade, era uma vizinha. E é óbvio que o Gabriel estranha o fato de uma desconhecida estar no seu quarto. Já na cozinha, Miguel e Stacy estão arrumando as coisas, até que os dois comentam que ficariam sozinhos depois que seu filho se formasse. Por isso o casal tem a ideia de ter um bebê. E quem estava presenciando os dois é Vivian e Ben, que notam que os novos donos da casa teriam o mesmo destino que eles. Assim, eles decidem fazer o possível para tirá-los da casa, e evitar que o destino da sua família também fosse trágico. Até que Moira aparece se oferecendo para ajudá-los, porque na Murder House viviam espíritos vingativos, que já estavam planejando infernizar a vida dos moradores da mansão. Ao anoitecer, Gabriel acorda assustado quando o Vitation olhando dormir em seu quarto, e quando o rapaz não esconde que odiava o moleque por sentir ciúmes da Violet, ele então começa a insinuar que o adolescente e sua ex-namorada estavam começando a se envolver, e sua paranoia chega a um ponto de ele atacar Gabriel e quase finalizá-lo. Mas felizmente, Violet aparece para falar com o Tate e impedi-lo de acabar com o rapaz, porque mesmo que ela não quisesse mais vê-lo, a menina ainda desejava se despedir do seu amor. Então, quando o casal se beija, Gabriel consegue fugir do seu quarto, e Violet enfim dá o seu adeus definitivo para o Tate. Ao mesmo tempo, assim como Ben, Miguel acaba entrando em transe e desce para a cozinha, apenas para ligar o fogão e ter contato com as chamas. No entanto, Violet o interrompe, e decide mostrar a ele a verdade sobre a casa, até que Lorraine aparece para atormentá-lo com a sua cara toda queimada. Em seguida, Moria também o acompanha em sua versão jovem, para mostrar ao homem o corpo de Elizabeth partido ao meio. Já Stacy começa a ser atormentada pelo Rubberman, tentava atacá-la, mas a mulher felizmente consegue escapar do fantasma, só que acaba sendo assustada pelo Belgard, que pula do sótão, e ao tentar entrar no banheiro, o fantasma de Gladys a assustava também. Até que Stacy lê nas paredes do corredor a palavra corra, escrita com sangue. Na sequência, ela consegue correr para o porão, mas ainda assim é emboscada pelo Rubberman, que se aproxima lentamente para atacá-la. Só que Miguel escuta o grito da sua esposa e corre para salvá-la no porão. Então, ele e o mascarado se atacam, porém, Vivian aparece para interrompê-los. E fazendo o papel de marido e mulher que se odeiam, a fantasma usa uma faca para abrir a barriga do Ben, que em seguida mete um pipoco bem na testa da Vivian, sem piedade. No entanto, os dois obviamente não morrem, e mostram ao novo casal da mansão que a Murder House os forçou a fazer aquilo. No momento em que os Ramos conseguem fugir para o carro e ir embora de uma vez por todas, os Harmon observam eles partindo, e decidem que agora iriam expulsar todas as famílias inocentes que fossem morar ali, para evitar que tenham o mesmo fim que eles. Só que como já era óbvio, Marcy coloca a casa à venda novamente. E pessoal, vamos concordar que ela é a verdadeira antagonista dessa série, porque ninguém aguenta mais essa mulher abaixando o preço para conseguir essa casa assombrada. E para piorar, a corretora nunca conta real sobre a Murder House, e insiste em ficar omitindo o que realmente aconteceu na mansão. Mas voltando à série, vemos que felizmente a excursão sempre passa na frente da casa, para deixar claro que aquele lugar era péssimo. E enquanto Ben arrumava a bagunça deixada pelos ramos, Tate aparece para tentar conversar com seu ex-psiquiatra, que não escondeu seu desprezo pelo rapaz. E mesmo assim, o espírito do jovem tenta pedir a ajuda do Ben, que garante que o moleque era um verdadeiro psicopata. Acontece que o Tate não mostra um verdadeiro remorso sobre as pessoas que finalizou, e todos os crimes que cometeu. E para piorar, o Ben admite que as terapias não serviam de nada, porque eram só mais uma forma de tentar deixar o trauma das pessoas mais especial, e que os psiquiatras só faziam aquilo por dar muito dinheiro. Ou seja, o doutor deixa claro que ele e Tate eram péssimas pessoas, que acabam com a vida de quem mais amam. E as lágrimas do moleque não convencem o Ben, que sabe que aquilo não passa de um teatro. Assim, Tate admite que se lembrava de quando colocou o fogo em Larry, e como finalizou os 15 alunos do colégio Westfield, do que fez com o Patrick e Chad, até sobre os seus outros crimes. Mas essa confissão convence o psiquiatra, que não estava nem aí para o arrependimento do Tate. Acontece que no fim, o rapaz queria apenas uma companhia, mas ninguém poderia dar isso ao moleque. E em paralelo a essa conversa, Valet tocava o seu violino na sala, até que escuta um barulho vindo do porão. Dessa maneira, a loira decide descer para averiguar o que é que estava acontecendo. Daí ela encontra a Nora completamente atormentada pelo choro do bebê de Vivian, e o fantasma da madame deixa claro que não gostava daquela criança, porque além de fraca, era barulhenta. Ou seja, todo aquele drama sobre querer ser mãe, não passava de uma ilusão, pois ela mesmo admite que não seria uma boa cuidadora. No entanto, mesmo que Nora relutou em entregar a criança para Vivian, ao ver que só a loira poderia acalmar a criança, ela acaba cedendo, e dessa maneira, a mulher acaba recuperando pelo menos um dos seus gêmeos, e dando a ele o nome de Jeffrey Harmon. Quando Vivian volta para a cozinha, ela vê que Mori insistia em limpar a casa, afinal ela estava condenada a fazer aquilo pela eternidade. Mas a loira a interrompe ao mostrar Jeffrey para a ruiva, que em sua opinião seria uma boa mãe, se não tivesse sido tão vulgar em vida. E quando Vivian ensinou que Mori poderia ser uma cuidadora, a empregada na mesma hora nega, deixando claro que não havia sido treinada para ser uma babá. Mas a loira corrige a velha, porque seu desejo era que a idosa se tornasse a madrinha daquela criança. Ao ouvir isso, Mori se alegra e aceita o pedido. Daí um tempo se passa, e os Harmon estão enfeitando a casa para o Natal juntos, com uma família feliz que sempre desejaram ser, e infelizmente nunca conseguiram. E enquanto eles enfeitavam a árvore ao lado da empregada, vemos que Hayden e Tate observavam ao fundo, só que diferente da jovem fantasma, que ainda tinha sede de vingança pela família do seu ex-amante, Tate diz que esperaria Valiot voltar para ele, nem que aquilo demorasse a eternidade. Após o Natal em família, três anos se passam, e consta-se aparece no salão de beleza da sua amiga Helen, que estranhou o fato da sua cliente fiel ter sumido por tanto tempo. No entanto, a madrinha revela que não foi mais lá, por ter se tornado mãe. Daí ela explica para a cabeleireira, que a criança, na verdade, era a filha de um casal de primos que faleceu. E galera, tem um pequeno spoiler aqui, é a consta-se dizendo que seus primos eram os The Long Press, da Virginia, e esse sobrenome é de uma linhagem de bruxas, que aparecerá no decorrer da série. Ou seja, há a possibilidade dessa megera ser uma bruxa, e isso pode explicar o fato dela sempre aparecer em momentos de perigo, e de sempre conseguir entrar em contato com os fantasmas. Então, agora ela cuidava desse parente como filho, e após dar uma repaginada em seu visual, a Helen comenta que a cada ano, consta-se parecer mais jovem e bela. E nesse momento, a madame comenta que desde criança, ela sentia que havia nascido para um propósito maior, e até chegou a tentar a carreira como uma atriz de cinema. Porém, as desgraças que aconteceram na sua vida, a impediram de realizar seu sonho. Mas para ela, todos esses eventos só serviram para torná-la mais forte. E agora com aquela criança, consta-se acha que finalmente achou o seu destino, que era ser a mãe de um menino destinado ao sucesso e à glória. E vale lembrar que ela sabe que seu neto, provavelmente é o anticristo, aquele que está destinado a trazer o inferno para a terra. Assim que chega em casa, consta-se se chama por Fiona, a babá do seu neto. Só que ao andar pela casa, a madame acha rastros de sangue por todo o corredor, e conforme ela o segue, a velha na mesma hora acha o corpo da mulher que havia sido finalizada recentemente. E à frente do corpo, estava Michael Langdon, com um sorriso diabólico e com sangue em seu rosto. No fim, consta-se olha assustada para o menino, se perguntando o que é que faria com aquele capetinha. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, o meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do resumindo filmes, eu tenho mais três canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal, nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, para quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card, e também no comentário fixado. Essa foi a primeira temporada de American Horror Story. Se vocês gostarem, eu posso trazer o restante da série. Me falem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.